A tia Grazi vai fazer a correção de história. Se eu não me engano, eu acho que eu não passei a página 21 pra vocês, mas a tia vai corrigir logo a página 21, a 22 e a 23 de história, tá? Vamos lá. Por quem é formada a sociedade? Gente, por quem que é formada a sociedade? A sociedade, ela é formada por grupos sociais. A resposta dá 1, letra A. Letra B, o que são grupos sociais? Os grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque tem interesse, cultura ou crenças em comum. Letra C, cite três exemplos de grupos sociais que convivemos. A família, a escola, a igreja, né? 2. Complete a cruzadinha escrevendo o nome de alguns grupos sociais citados no texto. Vocês vão escrever aí, ó. Escola, torcida, família e igreja, tá bom? Bom, lá na página 22. Observe as imagens e converse com seus amigos sobre as diferentes culturas da sociedade retratada. Como nós não estamos na escola, não tem como conversar com os amiguinhos, né? Aí tem três diferentes culturas. Índio, né? Essa moça aqui, que é lá daqueles países lá árabes. E a cultura negra, né? Normalmente na África. 4. Escreva o critério que está sendo explicado. É determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Nacionalidade, tá? Vocês vão colocar aí. B, determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social. É a partir do local onde ela vive. Localidade. Letra C, determina as nossas escolhas pelos grupos sociais que queremos fazer parte. Interesses. Letra D, é determinado pelos laços parentais estabelecido por nossa filiação. Consanguinidade. 5. Responda as perguntas. O que você entende por comunidade? São divinos que vivem juntos e têm características em comum. Todas essas respostas estavam lá no texto. Era só voltar e dar uma lida no texto. O que deve existir em uma comunidade? Respeita entre os membros para preservar o bem e a ordem. Vamos lá para a página 23. Escreva abaixo de cada figura o tipo de comunidade que ela representa. A primeira aí, as criancinhas lendo, o professor e a professora. A escola. A segunda, a família, tá? O papai, a mamãe, o nenenzinho. E a terceira, que tá? As freiras. A comunidade religiosa. E depois, aos indígenas. Letra 7. Ou, número 7. Desculpa. Marca um X nos valores a serem praticados pelas pessoas que participam de uma comunidade. União, solidariedade, colaboração e justiça. Vocês irão marcar isso. Número 8. Durante uma apresentação na escola, Carninho, seu colega Jorge, ficou brincando enquanto os outros organizavam a sala. Em que atitude de Jorge pode prejudicar a turma? Vocês... É pessoal. E que você diria a Jorge? É pessoal também. Vamos lá. Tia Grazi agora vai explicar a página 24. Elementos de identificação de um cidadão. O que é isso, Tia Grazi? Elementos de identificação de um cidadão. Quando você nasce, você deve ser identificado. A partir do momento que você nasceu, você vai receber uma certidão de nascimento. Peguem aí o livro na página 24. Você já começou a ter documento desde o seu nascimento? O primeiro documento é chamado Impressão Plantar. Você recebe esse documento logo ao nascer, para confirmar o seu nascimento. Seus pais registram esse acontecimento no cartório. Você recebeu uma certidão de nascimento. Um documento pessoal muito importante que todas as crianças devem ter. As pessoas recebem documentos que as identificam e que registram acontecimentos da sua vida. Certidão de nascimento. Cartão de vacina. Carteira de identidade. Quando vocês forem crescendo mais, vocês vão fazer a carteira de identidade. O CPF de vocês. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho, quando forem ficando adulto, que precisa trabalhar, a gente precisa ter uma carteira de trabalho. Título de eleitor. Quando você for votar, precisa de um título de eleitor. Quando você for adulto, precisa de uma certidão de casamento. E quando a pessoa morre, ela precisa de uma certidão de óbito. Então, durante toda a nossa vida, nós precisamos de documentos. Quando nós nascemos, a certidão de nascimento. Quando vai crescendo um pouquinho a identidade, o CPF, o título. A carteira de trabalho. A certidão de casamento, quando for adulto e for casar. Até para morrer, a gente precisa do documento, que é a certidão de óbito. É um procedimento realizado na declaração do nascido vivo, que consiste no registro da impressão plantar, o carimbo do pezinho digital do bebê. E da impressão digital da mãe, que é útil para a segurança da criança. Vamos lá. Certidão de carteira de identidade. É essa daqui, ó. É um documento que identifica quem somos. Ela é omitida na Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes da vida de cada pessoa ficam registrados. É obtida mediante a certidão de nascimento. Você vai lá, dá a sua certidão de nascimento, e eles vão fazer a identidade. Passaporte. Passaporte é quando você precisa viajar para outro país, você vai precisar fazer um passaporte. É um documento que fica registrado as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos ao país. É emitido pela Polícia Federal. Título de eleitor, que é esse documento aqui, ó. É o título de eleitor. Quando vocês forem maior, vai ter que tirar um título de eleitor. É o documento que nos dá o direito de votar nas eleições. É emitido pelo cartório eleitoral da localidade onde você mora. Carteira de trabalho, essa daqui, ó. Carteira de trabalho. É o documento que serão registrados as informações sobre o trabalho e o emprego que cada pessoa ela é emitida no Ministério do Trabalho. CPF. Olha o CPF, esse daqui, ó. Cadastro de pessoa física. É um documento que possui um número único para cada pessoa. É emitido na Receita Federal. Carteira de vacina. É o cartão de vacina de vocês que tem lá. Quando vocês vão lá tomar vacininha, vai lá, a enfermeira marca lá. É um documento adquirido assim que criança toma a primeira vacina. Ela é emitida pela instituição que aplicou. Posto de saúde ou clínica particular. Nela ficam registradas todas as vacinas que você deve tomar ao longo da sua vida. Vamos aí para a página 26. Sextidão de nascimento. Aqui, ó, tem uma sextidão de casamento. Porque quando você cresce, fica adulto, casa, você substitui a sextidão de nascimento pela sextidão de casamento. É o documento que deve ser obtido. Assim como a criança nasce, ela é emitida por um cartório, né? Eles estão registrados em diversas cidades da criança. A sextidão de casamento aqui, ó, é o documento que registra o casamento entre as pessoas. Ela é emitida no cartório. Sextidão de óbito, a Tia Graça não tem nenhuma aqui para mostrar para vocês. É o documento que notifica a morte de uma pessoa. Ela é emitida também por um cartório. Quando alguém morre, ela precisa de uma sextidão de óbito. Então, vamos lá aos documentos que a gente aprendeu hoje. Carteira de trabalho. Identidade, CPF, título de eleitor. Sextidão de casamento. Tem um passaporte, a sextidão de óbito e o cartão de vacina. Assim, em diversas situações da nossa vida, temos que tirar, apresentar ou exigir documentos. Portanto, é importante que possamos conhecê-los, usá-los adequadamente. Cuidar para não perdê-los. Vamos zelar para que estejam sempre em boas condições. Sempre você tem que cuidar da sua documentação. Por quê? Se sujar, rasgar, vai ter que tirar outra. E alguns documentos pagam para tirar outra. Através dessas explicações, vocês vão fazer as atividades na página 26, 27, 28, 29 e 30. Na página 26 é a explicação, tá bom? Vocês vão fazer as atividades na página 27, 28, 29 e 30. Até a próxima aula!